E aí meu amigo Gendry, obrigado por esse presente aqui, cara, não vou esquecer nunca esse presente que você me deu aqui, que eu tava precisando de um violão mesmo, e obrigado aí, um abraço meu amigo. E a você e toda a sua família, Vildo Mendes, direto de Manaus, cantando uma moda aqui do Eduardo Costa, sigo, aproveitando a quarentena aqui e fazendo uns vídeos. Caminhando sem saber pra onde ser destino certo, o peito, a saudade, sua coração deserto, o rosto de cada pessoa eu vejo você, é, parece que vejo os meus olhos querendo. Será que você me procura por todos os bares? Será que ainda me ama apesar dos pesares? Será que você já dormiu por aí com alguém? E falou meu nome pra ele também? Ficou assustada depois de passar? Será que você já sonhou com nós dois abraçados? E quando acordou não me viu do teu lado? Você pôs a boca no mundo e chorou. Feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos na calçada, brigando com a solidão. Feito eu, perdido pela madrugada, contando os passos na calçada, brigando com a solidão. Feito eu, com essa paixão escondida, você me guarda em tua vida, e desse amor não há do mar. Eu não quero mais me sujeitar a isso que me sujeitei, me doaram tanto como me doei. E você não deu valor, eu não quero mais ter que depender de um amor de alguém. E fala que me ama e não ama ninguém.